Ontem à noite nos Estados Unidos tivemos a competição que a gente havia falado aqui na sexta-feira no Bonetino Atletismo E o americano Grant Fisher deu show ao correr 26 e 33 Essa é a sétima melhor marca do mundo e recorde americano E o detalhe, é tempo melhor que de Eliud Kipchoge, Jacob Kiplimo, Mohamed Farah E quebrou o recorde de gala e ramp Fala time, para você que é novo, para que ou não me conhece Eu sou o Roger Ruivo, treinador e atleta de corrida E esse aqui é o Corra com o Ruivo Seu canal de corrida aqui no Youtube Já vai deixando seu like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal E ative o sininho de notificação Assim você não perde os nossos vídeos O americano Grant Fisher do Warmount Track Club Segue fazendo história Depois de correr 12 e 53 nos 5 mil indoor O cara corre 26 e 33 nos 10 mil outdoor Time, essa é uma sétima melhor marca do mundo E o detalhe, o canadense Mohamed Ahmed também estava na prova E correu 26 e 34, que é a nona melhor marca do mundo A partir do momento que você corre 26 e 33 Tem que respeitar esses caras O detalhe, tá? Eles passaram os 5 mil para 13 e 23 Ou seja, negativaram a segunda metade da prova Correndo 13 e 10 O que dá um pace de 2 e 38 por km É muito rápido, mano O que esses caras correram realmente foi surreal E no feminino também tivemos uma grande marca Com Elise Crane correndo para 30 e 14 3 em 1 por km Eu só queria correr esse tempo Quase bateu o recorde americano de Molly Hurdle de 30 e 13 Confesso para vocês que eu esperava um sub 27 Nessa prova lá nos Estados Unidos Com a galera do BT sem peso Mas 26 e 33 eu não esperava Eu acreditava até na quebra do antigo recorde americano Agora que era do Galley Rump de 26 e 44 Que foi esmagado pelo Grant Fisher Mas realmente 26 e 33 Melhor do que Jacobic Plimo Cara Aonde a gente vai parar? Eu estou perplexo Não é possível Os caras estão correndo rápido demais E o Ahmed logo atrás Ali chegou colado Os dois chegou brigando ali no final 26 e 33 alto contra 26 e 34 baixinho Cara, esse mundial nos Estados Unidos vai ser fantástico Vai ser incrível Eu acho que esses caras do BTC e as minas vêm muito forte O negócio é muito louco, né? Que fim de semana Eliud Kipchoge fazendo inacreditável Bridge Cosguei voltando a correr de uma forma absurda E aí no domingo pra fechar a noite A gente tem essas marcas ridículas desses caras E dessa mina chamada Elise Crane Lá nos Estados Unidos Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Dá aquela moral pra gente Se inscreva no canal Se você não é inscrito Agora, abençoado E vou deixar também sugestões de vídeos anteriores Pra vocês acompanharem Muito obrigado se você assistiu até aqui Fiquem com Deus Bons treinos E até o próximo vídeo